Você certamente já ouviu isso acontecer numa conversa? Quando você defende ideias igualitárias, quando você defende o mundo mais justo, quando você diz que é possível construir uma sociedade que não seja tão desigual quanto a nossa, quanto a do Brasil. Aí vem alguém e diz, já que você gosta tanto, vá para Cuba. De tanto ouvir isso, a gente foi. A gente não, Eduardo Moreira, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta, foi a Cuba, foi a Cuba ver como é que é a vida lá. Voltou com um documentário fantástico, tem a participação e depoimentos de muitos cubanos, entre eles, da doutora Aleida Guevara, a filha do Che, Frei Beto, que é um ídolo em Cuba, e também de Miguel Dias Canelli, que é o presidente de Cuba. Esse documentário inédito, exclusivo, você vai poder ver de graça no dia 13 de agosto, vai dar numa terça-feira, às 8 da noite, depois eu te digo onde vai rolar esse documentário. Mas é de graça, marque na sua agenda e aguarde aí, se você perder, só tem uma saída, vá para Cuba. Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, são 7h03 da manhã, sexta-feira, 2 de agosto, sextou, né rapaziada, sextou, sextado. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí nas nossas redes sociais, estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, e também principalmente nos nossos canais do YouTube. Muito bom dia para quem já está aí no nosso chat, vá chegando, vá dando bom dia para as pessoas, vá sendo educado e educada, claro, não pode colar chiclete no cabelo do coleguinha, vocês sabem disso, não pode empurrar, não pode brigar, fora isso, está tudo liberado no nosso chat. Muito bom dia para quem já está dizendo de onde está assistindo a este programa, muito bom dia também para as pessoas que assistem ao programa de outros países. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você também está assistindo na reprise, nessa época do ano, aliás, muita gente está assistindo o programa na reprise por conta dos Jogos Olímpicos, né? Muita gente assistindo as Olimpíadas nesse momento, e aí, deixa para assistir o programa, depois, vocês sabem, o Desperta fica gravado nos nossos canais do YouTube, então você pode, inclusive, maratonar o Desperta ao longo do final de semana, se você perdeu durante a semana. Estamos ao vivo no canal do YouTube do ICL Notícias, do Eduardo Moreira e do Leandro Demori, se você quiser assistir a este programa também pela TV aberta, atenção, em Porto Alegre, Pop TV, em São Paulo, TVT, em Salvador da Bahia, estamos lá na TV Kirimurei, então pegue o controle, procure aí na sua televisãozinha, porque você pode assistir ao programa sem gastar a sua internet. Se você está em São Paulo também e quiser ouvir o programa pelo rádio, duas emissoras de rádio transmitem o Desperta, a Rádio Brasil Atual e também a Rádio Heliópolis, então, muito bom dia para todo mundo que nos ouve, principalmente no carro, as pessoas têm o hábito maravilhoso de ouvir rádio no carro. Estamos ao vivo todos os dias também, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Se você está chegando agora, por gentileza, assine os nossos canais, ative o sininho, deixa seu like, faça aquela micromaratona que a internet exige que a gente faça para que esse programa tenha mais alcance. Claro, se você não quiser fazer nada disso, não tem problema, pelo menos você pode compartilhar este programa. Clique aí no link de compartilhar, se você está vendo na reprise também, você pode fazer isso, pega o link de compartilhar, joga nas suas redes sociais, reposta aí no Twitter, no Facebook, manda para os seus grupos de discussão lá no Telegram, no e-mail, no WhatsApp, enfim. Espalhe este programa, esse ano temos um ano eleitoral muito importante e temos, claro, várias outras notícias que estão andando por aí pelo mundo. Bom, vocês viram, na abertura do programa nós teremos o primeiro documentário internacional, um documentário espetacular sobre Cuba. Sabe aquela história, vai para Cuba, né? Vai para Cuba. Então a gente foi para Cuba. Tanto mandaram a gente ir para Cuba que a gente foi para Cuba, né? Vocês mandam, gente. As pessoas ficam falando, ah, se você não sei o que, você vai para Cuba. Dá vontade de mandar a pessoa para a Arábia Saudita, se ela quiser encher o saco também, né? Ah, não sei o que, porque o capitalista não vai para a Arábia Saudita, você também, né? Mas a gente foi para Cuba, de fato. Fez um documentário espetacular com uma equipe local, uma das principais escolas de cinema do mundo. O documentário está muito bonito, cinematográfico. Primeiro documentário internacional do ICL. O Edu Moreira foi para Cuba, entrevistou um monte de gente por lá para tentar entender o que é Cuba hoje. É uma informação que chega muito pouco, né? A gente é muito mal informado em relação a esse importantíssimo país das nossas Américas. Então o documentário estreia quando? Dia 13, né? Dia 13. Muito bem. Dia 13, às 8 horas da noite, é isso? 13, às 8 horas da noite, vai ser exibido de forma gratuita, online, para o mundo todo. Se você quiser, aliás, já batemos recorde de inscrição de pessoas que já se inscreveram para assistir o nosso documentário. A gente começou a fazer uma série de sessões do ICL Cinema, né? Geralmente nos domingos fizemos, se eu não me engano, esse ano já fizemos três sessões. A gente exibe filmes importantes e depois faz entrevistas com os cineastas que produziram esses filmes, os diretores que produziram. Nesse caso, a gente vai fazer o nosso original. Esse filme é um original ICL, filme inédito sobre Cuba. Será transmitido, se eu não me engano, tem mais de 70 mil pessoas, 70 mil pessoas inscritas para assistir o Vai Pra Cuba, Eduardo. Então no dia 13, às 8 horas da noite, para você poder assistir, é só fazer a inscrição no link despertaicl.com.br. Coloca aí na sua barra de endereços, clica também, estamos com o link nos comentários também, Jimmy? Estamos com o link nos comentários, então vai lá, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. É só colocar o seu e-mail, clicar no botãozinho e aí você será avisado ou avisada quando começar, um pouco antes de começar a sessão para a exibição do filme, tá bom? E esse não terá replay. Não terá replay, muito bem. É, este filme não terá reprise porque este filme, sendo um original ICL, depois ele vai para a nossa plataforma e aí só para a comunidade ICL. Você sabe, né? Se você for da comunidade ICL, fizer a sua inscrição lá, que custa... Hoje é quase mais barato do que o hambúrguer do McDonald's, na verdade, deve estar mais ou menos o mesmo preço, custa mais ou menos 40 reais por mês para você fazer parte da comunidade ICL. E aí na comunidade ICL você vai ter absolutamente tudo o que tem dentro da nossa comunidade. 250 cursos, né? É assim que a gente roda essa máquina de jornalismo aqui. Ela é financiada pelo nosso braço educacional, que é a galera lá. A gente tem dezenas de milhares de alunos que pagam todos os meses para ter acesso a 250 cursos. São mais de 250 já. Já não sei exatamente quantos são. Era 250 até uns dois meses atrás, até eu preciso atualizar esse número. Vai de preparativo para a prova do Enem, preparativo para a prova da OB, violão, marcenaria, história internacional, filosofia, matemática, Excel, empreendedorismo. Gente, é um universo gigantesco de cursos de primeira linha, só com os melhores professores brasileiros e gringos. Gente que está no topo da cadeia alimentar, do conhecimento no mundo todo. Você pode fazer parte disso. E lá dentro vai ter também todos os filmes do ICL, as nossas produções originais, outros filmes também. Uma biblioteca gigantesca de livros que você pode simplesmente baixar e ler ali. Tudo incluído nesse valor que você vai pagar por mês. Aí repetindo é 40 e poucos reais. Se você pagar 62 reais, se eu não me engano, você ainda dá uma bolsa de estudos para uma pessoa que não tem condição de estudar, o que é maravilhoso. A gente tem parceria com várias entidades, né? Instituto Maria da Penha, Educafro. E aí essa galera nos indica, olha, temos aqui um grupo de pessoas que gostaria de estudar, que precisa fazer Enem, que quer fazer uma especialização em alguma coisa. Não tem grana para isso. Se você pagar aí 20 reais a mais por mês, você está dando uma bolsa de estudos para essa pessoa que é indicada pelas entidades. Por exemplo, o Instituto Maria da Penha, que ajuda mulheres que foram agredidas pelos seus companheiros, ex-companheiros, ex-maridos, homens. Companheiro não, né? Por homens, né? Pelos homens maus, né? E aí estão tentando retomar a vida. Essas mulheres também querem estudar, precisam estudar, precisam se qualificar. Estão tentando se recolocar no mercado. E o Instituto Maria da Penha nos aponta essas mulheres. E aí você, você que fizer a sua inscrição e entrar no membro solidário, que é 62 reais por mês, vai estar dando uma bolsa, uma chance de uma nova vida para essa pessoa, para essa e milhares de outras pessoas. A gente tem milhares de bolsistas, se eu não me engano, são mais de 20 mil bolsistas. As pessoas que estudam de graça no ICL, graças aí à gentileza, né? Até ao amor, né? Ao amor pela educação e pela vida e pelo coletivismo, pelo companheirismo de pessoas que podem eventualmente pagar um pouquinho a mais por mês. Terão acesso a tudo para poder estudar, para poder ler os livros, para ver os filmes. Tem um clube de descontos também, você pode pegar lá os cupons para fazer compra online. Então pode fazer compra online em farmácia, pode comprar eletrodoméstico, livro, móveis para casa, enfim, uma série de coisas. Tem centenas de afiliados lá que fazem parte dessa nossa rede. Então, eventualmente no mês ali você vai só de desconto de farmácia, que é um negócio que no Brasil a gente gasta uma banana com farmácia todo mês, né? É um clássico do Brasil. Você é capaz de economizar a grana que paga por mês para fazer parte do ICL. Então é o seguinte, despertacl.com.br para fazer a inscrição para assistir ao filme. Depois o filme vai estar só na plataforma do ICL. Se você quiser fazer parte da plataforma do ICL, depois que você fizer a inscrição do filme aí no próprio link do Desperta, você vai ter a chance ali de poder fazer a sua inscrição e começar a fazer parte desta comunidade, que é a comunidade que mais cresce no Brasil, uma comunidade educacional que financia todos os nossos programas de jornalismo. Isso é a grande beleza do ICL, né? A gente só consegue colocar os programas no ar aqui, o Desperta, o N1, o Em Detalhes, todos os programas, o Rolê, todos os programas que estão aqui, o N2, todos os nossos jornalistas, toda a nossa produção, tudo o que roda aqui em termos de jornalismo, de informação, é financiado por essa parte educacional. É uma lindeza, né? É a coisa mais linda do mundo, tá bom? Então garanta a sua vaga, despertacl.com.br. Vamos lá, gente. Rebeca Andrade, primeira brasileira a conquistar quatro medalhas olímpicas, né? Chegou na prata ontem a Rebeca Andrade. Hoje é um tiquinho assim, um pouquinho só de ponto a menos que a Simone Biles. Ou seja, a gente pode ter certeza que a Rebeca Andrade é uma das maiores ginastas da história. Não é exagero, porque veja, ela tá competindo com a Simone Biles, que é já considerada a maior ginasta da história. Claro que isso é muito controverso, porque em determinados momentos teremos ginastas incríveis aí que mudaram, que revolucionaram a ginástica. É, de fato, um esporte que foi revolucionado de modo, assim, brutal nos últimos 40, 50 anos. Se a gente for ver vídeos de 20, 30, 40 anos atrás, não chega nem perto do que os atletas e as atletas fazem hoje. Agora, a Rebeca realmente é um fenômeno. Foi muito elogiada pela Simone Biles ontem. Aliás, falou que o próprio receio de que a Rebeca chegasse próxima ou tirasse medalhas da Simone Biles, faz a Simone Biles ser melhor ginasta, né? Falou sobre isso. A Rebeca falou sobre a Simone Biles ontem também. Tem uma sinergia bacana ali. Tem a competição, mas tem a sinergia. As duas, claramente, uma quer ganhar da outra, mas não há nenhum tipo de animosidade. Muito pelo contrário. Uma história muito bonita das duas. E a Rebeca ontem deu show, arrasou, né? Levou a prata pra casa. Tem uma união muito grande, né? Da ginástica brasileira, das nossas atletas ali. Foi muito bonita a competição ontem. Foi demais assistir. E a primeira brasileira, então, a conquistar quatro medalhas olímpicas. E ela ainda terá a chance de disputar a quinta, que vai acontecer no sábado, no salto. Agora a gente tem no sabadão, portanto amanhã. Fiquem ligadas e fiquem ligados aí nos horários. Vai ter a competição por aparelhos, né? Então a ginástica primeiro teve a competição por equipes. O Brasil ficou com bronze. Aí ontem teve a competição individual, onde cada atleta tinha que fazer os seus circuitos ali em todos os aparelhos. Aí somava a nota de cada aparelho. A nota final ia levar as pessoas, a galera, pro pódio. E aí amanhã teremos um individual por aparelho. Então cada aparelho vale uma medalha. A Rebeca estará no salto amanhã. Após o bronze na ginástica artística por equipes, na última terça-feira, ela ganhou a prata no final individual geral da ginástica artística ontem em Paris. Disse a Rebeca, estou muito honrada de ter dado tudo certo, muito orgulhosa do trabalho de toda a nossa equipe. São competições que foram muito difíceis pra mim. Eu lutei até o final. Eu dei o meu máximo. Estou muito orgulhosa de mim e do meu resultado. Lembrando que a Rebeca chegou a pensar em parar, fez cirurgias no joelho, teve vários problemas em relação a isso. E também a própria Simone Biles foi uma pessoa que incentivou a Rebeca a continuar. Essa história é muito bonita. Aliás, a história da Rebeca merece um documentário. A história da Biles tem um documentário, se eu não me engano, no Netflix. Eu ainda não assisti. Mas como dizia o Silvio Santos, a minha filha, número 2, já assistiu e falou que é muito bom. Então eu estou pretendendo assistir no final de semana pra aproveitar aí o nosso grande e maravilhoso Espírito Olímpico. Marcha Atlética também trouxe prata inédita para o Brasil nessas Olimpíadas. O atleta Caio Bonfim conseguiu a primeira medalha de prata para o Brasil na Marcha Atlética ontem. O Caio fez a prova de 20km em 1h19min9s. O ouro ficou com o equatoriano Brian Daniel Pintado, que chegou apenas 14 segundos antes do brasileiro. Álvaro Martim da Espanha ficou com bronze com um tempo de 2 segundos abaixo de Caio. Chegou bem pertinho do Caio, né? O Caio fez uma prova super arriscada, ele explicou ontem. Ele saiu na frente do pelotão, liderou a prova quase toda. Ficou à frente, até tem uma foto espetacular. Olha só isso aqui, ó. Olha que imagem incrível, né? Muita gente fala que meio que formou um mapa do Brasil aqui, né, Gabrielzinho? Parece aquela cena do... Do Forrest Gump. Isso. Muito bem, não tinha pensado nisso ontem. É verdade, olha só. A foto tá invertida, tá, gente? Olha, meio que dá uma formada, um pseudo mapa do Brasil aqui, né? Muito bonito, né? Essa foto foi tirada, na verdade, ela tá assim, né? Tá ao contrário. Daí a galera na internet inverteu a foto. E aqui tá o nosso atleta, o Caio, liderando o pelotão. Ele foi punido duas vezes. A marcha atlética é aquela parada que você não pode atirar os dois pés do chão ao mesmo tempo, né? Se eu não me engano, né? Então você tem que ir. É isso, né, Jimmy? Um pezinho, um pezinho. Na verdade, é caminhar rápido, né? É tipo isso. É o cara que consegue caminhar mais rápido no mundo. Se você tirar os dois pés, der um trotezinho assim, você é punido. Três punições é eliminado. O Caio falou que arriscou mesmo, arriscou. Liderou o pelotão, foi punido duas vezes, tava lá quase tomando a terceira punição. No finalzinho perdeu a primeira posição pro equatoriano. De todo modo, é uma história muito bonita. A história dele, aliás, o pai dele foi atleta de marcha atlética. A mãe dele foi atleta de marcha atlética. A mãe dele é treinadora dele. Sempre teve o sonho de ganhar uma medalha olímpica. E ontem ele declarou que ganhou a medalha. Falou, né, mãe, agora você tem uma medalha olímpica. Fiquei até emocionado agora de me falar isso. É muito legal, né, cara? O esporte, né, cara? Que história incrível. Ele já tinha participado de três outras Olimpíadas. Tinha chegado em outras colocações, né, se não me engano, décimo quarto, quinto, sexto e tal. E aí ontem conseguiu a prata. Parabéns. E essa foto é espetacular, né? Aliás, essa Olimpíada tá recheada de boas fotos, né? Teve aquela foto do Medina. Teve essa foto aqui agora. A gente tá vendo cada imagem incrível dessa Olimpíada de Paris. Ontem o Medina eliminou o outro brasileiro. Chumbinho avançou a semifinal do surf na quinta-feira, né? Portanto, estamos na semifinal com o Gabriel Medina. A bateria, a próxima bateria, onde ele vai encarar o australiano Jack Robinson, que é o atual número 3 do Circuito Mundial, vai acontecer no sábado, no próximo sábado. O mar não tava grandes coisas, né? Ao contrário dos primeiros dias que tava um mar espetacular, né? Um mar perfeito. Ontem tava mais ou menos umas ondas meio confusas, não estavam muito bem informadas. E aí agora, amanhã, teremos. E aí também vai depender das condições do mar, né? O surf tem dessas coisas, né? Você tem que esperar a natureza fazer a sua parte também. A Tatiana Weston Webb, também brasileira, avançou a semifinal do surf feminino. A Luana, nossa outra atleta, foi eliminada. A Tatiana venceu a sua bateria, mas a Luana foi derrotada nessa quinta-feira em Teahupo, lá no Tahiti. Tatiana Weston Webb venceu a sua bateria contra a espanhola Nadia Erostarbe. A brasileira teve um somatório maior do que a sua concorrente, né? A sua atleta concorrente. A costa-riquenha Brisa Hennessy venceu e eliminou Luana Silva. As baterias foram de poucas ondas fortes ontem. As atletas não conseguiram encontrar tubos e tiveram que apostar apenas nas manobras durante os 30 minutos da bateria. O Brasil garantiria, no mínimo, uma medalha de prata caso as duas avançassem, né? Infelizmente, isso não aconteceu. A outra, com o resultado, a Tatiana Weston Webb, que avançou, vai encarar essa outra atleta que derrotou a nossa outra brasileira. A outra semifinal será disputada pela americana Carolyn Marks e pela francesa Joanne Defay. Elas eliminaram uma australiana e uma outra norte-americana. As semifinais serão disputadas a partir das 14 horas de Brasília, portanto, do próximo sábado amanhã. Então amanhã vai estar tempo quente se o mar colaborar para o surf brasileiro. Mais aí um tempinho para a gente ficar assistindo esporte pela televisão, né? Olha, o juiz foi afastado das Olimpíadas após polêmica de foto com o australiano. O juiz de surf, o juiz Benjamin Lowe, foi retirado do painel avaliador do surf nas Olimpíadas deste ano após uma foto polêmica com um atleta que estava disputando a competição. A Associação Internacional de Surf decidiu remover o juiz após foto com o australiano Ethan Ilving. Ben Lowe encontrou e abraçou o compatriota, os dois são australianos, e um técnico do time australiano durante um dos dias de folga na competição. Então não é uma foto antiga que encontraram-se numa competição, ou na praia, ou no restaurante. Não, isso aconteceu durante a prova. A foto ganhou repercussão nas redes sociais, incluindo denúncia do atleta Pedro Scubi. Aliás, o Pedro Scubi já se pagou lá na Casa da TV, né? O cara, ele é muito bom repórter, eu fico impressionado. O Pedro Scubi é melhor repórter do que alguns colegas que estão cumprindo a Olimpíada, aliás. Ele entrevistou o Medina na água no dia que o Medina fez aquela onda 9,90, né? Estava lá o Pedro Scubi no barquinho, foi lá entrevistar o Medina, e aí denunciou esse juiz, falou que esse juiz é um cara que costumeiramente persegue o Medina, dá notas baixas pro Medina, é um padrão do cara, e falou, olha, esse cara tá aqui, vai tá na prova do Medina, o australiano que é parça dele vai tá na água também, e esse cara, além de tudo, tá se encontrando com o parça aqui no meio das Olimpíadas, né? Como que pode isso, né? Vocês imaginem num jogo de futebol, sei lá, eu, Dimi, na final aí, o juiz ficar se encontrando com os atletas de um time e tirando fotinho e indo jantar e tal? Não dá, né, gente? Aí o Pedro Scubi fez a denúncia e a decisão foi tomada pra proteger a integridade e a justiça na competição em curso, segundo nota da entidade do surf. É inapropriado que um juiz interaja dessa maneira com o atleta e sua equipe, principalmente durante a competição. A Rebeca Andrade vai receber 5 mil reais a menos que a Simone Biles, essas aqui são as premiações dos Comitês Olímpicos Nacionais, né? Quem paga essas comissões são, no caso aqui, o Brasil e os Estados Unidos, não é a premiação que as Olimpíadas pagam para as atletas. A Rebeca vai receber 210 mil reais pela medalha de prata, de novo pago pelo Brasil, viu Marcos Mião, que não sabe de nada, né? Que não sabe de nada. Marcos Mião tomou uma checagem do UOL na cara essa semana, né? Fez um vídeo falando, ai, os nossos atletas, parabéns, porque não tem investimento nenhum da política no Brasil. Não é verdade, simplesmente não é verdade. É insuficiente para o que a gente gostaria? É claro que sim, é óbvio que a gente gostaria de muito mais investimento no esporte e na educação e na cultura. É claro, né? Quem não gosta de investimento em esporte, educação e cultura é a galera tipo o ex-presidente do Brasil, cujo senhor Marcos Mião foi até o Palácio do Planalto abraçá-lo e tirar foto com ele, né? Quem acabou com o Ministério do Esporte foi o Bolsonaro. Não ouviu Marcos Mião falar absolutamente nada sobre isso. Quem acabou com o Ministério da Cultura foi o Bolsonaro, cultura da qual o senhor sobrevive, né, senhor Marcos Mião? Na Rede Globo, a Rede Globo sobrevive muito de cultura, né? Inclusive com lei de incentivo, patrocínio estatal, dinheiro de estatal, patrocínio de Petrobras na publicidade da televisão, né? Então o senhor, Marcos Mião, o senhor sobrevive de dinheiro do Estado também, né? Ah não, quem paga meu salário é a Globo. O dinheiro da Globo vem da onde, Marcos Mião? Vem da árvore? Cai do céu? Chove dinheiro? Lá no Projac, por acaso? É bom ter uma consciência de onde a gente tá, né? Pra não falar bobagem. Foi falar bobagem, tomou uma checagem na cara. É claro que o Brasil não investe tudo que a gente gostaria no esporte, na educação, na cultura, mas quem luta por isso realmente, realmente nesse país não é o Bolsonaro que o senhor foi lá abraçar junto com a Michele, né, Marcos Mião? E não falou absolutamente nada durante quatro anos do governo Bolsonaro onde o dinheiro do esporte e da cultura foi pro espaço. E aí depois fez um outro vídeo reclamando, Jimmy, porque as pessoas politizaram o que ele falou. É engraçado, né? Ele falou de política e ele não gostou que as pessoas responderam sobre política. Tava falando o quê, Marcos Mião? Tava falando o quê? Não entendi exatamente do que o senhor tava falando. Falou bobagem. Olha aqui a premiação. A Simone Biles vai receber um pouquinho a mais do que a... 5 mil a mais do que a Rebeca. Em dólar. Isso aqui é o que paga o governo dos Estados Unidos pra Simone Biles. Tá? Então não é que o governo dos Estados Unidos vai pagar 25 milhões pra Simone Biles. Não, vai pagar uma grana que é quase igual a nossa. Se o dólar tivesse um pouquinho mais baixo, aliás, ia ser o mesmo dinheiro. O mesmo dinheiro. E se tivesse um pouquinho mais baixo ainda, a Rebeca ia receber mais do Brasil do que a Simone Biles dos Estados Unidos. Tá? Então, de novo, eu não tô dizendo aqui que chove dinheiro no esporte brasileiro. Tá longe disso. Mas não é a bobagem que o Marcos Mignon falou. Porque aí vira o papinho. Entendeu? Qual que é o assuntinho subcutâneo desse papinho? É o papinho da enchente. É o povo pelo povo. Entendeu? É a meritocracia. É o governo só me atrapalha. É se não fosse o governo eu ia ser melhor ainda. Eu só consegui tudo por causa do meu esforço. Não é assim que a coisa funciona. Se não tivesse investimento estatal no esporte brasileiro, não teria medalha olímpica. Como, aliás, antes de Sidney, procurem as estatísticas. Praticamente não tinha medalha olímpica. Porque não tinha dinheiro. Tem muito dinheiro nos atletas olímpicos hoje? Não, não tem. Não tem. Não tem o suficiente. Agora, não é que não tenha nada. Se não tivesse, não tinha medalha. A imensa maioria, aliás, todos, ou treinam graças a dinheiro. Pega o vôlei. Quem é que sustenta o vôlei no Brasil? O nosso time. É o Banco do Brasil. Sabe quanto é o patrocínio, Gabriel, do Banco do Brasil para o vôlei? 60 milhões de reais. 60 milhões. O Banco do Brasil é dinheiro de onde? O Marcos Mian, da árvore? Ou é dinheiro do Estado? Decisão estatal, decisão política. É uma decisão política de colocar dinheiro no vôlei. Aliás, muitas vezes contestada. Porque talvez podia ser um pouco menos no vôlei, um pouco mais em outros esportes. Mas é uma decisão política ali. Onde treinam boa parte dos atletas olímpicos brasileiros nas Forças Armadas? Quem sustenta as Forças Armadas? Eu, o Jimmy, vocês que estão assistindo, você também, Gabriel. Todo mundo. Quem sustenta as Forças Armadas? Nós, sociedade civil, pagadores de impostos. Não é? Quem que sustenta? Ou o exército faz dinheiro de algum modo? O exército, na verdade, só gasta dinheiro. Então, também não é o exército que está treinando essa galera. Não, quem está fazendo esse pessoal conseguir treinar é a sociedade civil. Através do nosso trabalho. Com direcionamento de dinheiro. Então, é bom não falar bobagem, entendeu? É bom, é bom de vez em quando não falar bobagem. Papinho coach. Papinho coach. Papinho mole, entendeu? O povo pelo povo, o Estado só me atrapalha, os heróis da superação que não tem nenhum apoio. Mentira. Mentira. Tá aí. Tá aqui mais uma prova. A premiação é praticamente a mesma. Bom, a Rebeca falou que vai parar, né? E, infelizmente, né, o individual geral exige muito do meu corpo, disse ela, principalmente dos membros inferiores, né? Eu já trabalhei isso na minha cabeça e queria muito que hoje fosse uma competição especial pra mim. E foi. Porque, pra mim, vai ser o meu último mundial individual geral. Minha última Olimpíada individual geral. Então, não pretende mais, pode participar por equipes, como tá fazendo, aliás, a Jade Barbosa, né? Que já é das atletas ali, a atleta mais velha, né? Em termos de idade. Participa por equipe, é super importante a experiência dela ali pro grupo. É muito possível que a Rebeca continue fazendo isso, mas no individual geral, ela já anunciou que não pretende mais competir. Mas essas coisas mudam também, porque os atletas são muito competitivos, né? Então, eles, quando vê, tá ali na boca do caixa, tá com índice, tá saltando melhor que a outra. Vamos que vamos, né? Vamos torcer pra dar, né? Vamos lá pra Folha de São Paulo. Recuo de geleiras nos Andes é sem precedentes na civilização humana. Mostra estudo. O recuo das geleiras nos Andes é algo sem precedentes na história da civilização. Afirma um novo estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science. A descoberta chocou os cientistas que inicialmente planejavam estudar o atual estado das geleiras e como elas mudavam ao longo da civilização humana. Achamos que estávamos décadas distantes deste resultado, disse o Andrew Goren, principal autor do estudo, que inicialmente achou que os resultados eram um acaso. Eles foram confirmados, no entanto, por amostras posteriores. Isso mostra que está acontecendo mais rápido do que aqueles que estudam o tema imaginavam. Corregedoria da BIM decide por demissão de agente investigado por espionagem ilegal. A Corregedoria da BIM concluiu no mês passado um processo administrativo disciplinar feito sobre o agente Fabrício Cardoso de Paiva por abandono de cargo em 2022 e a recomendação da BIM foi pela demissão do agente. Ele também é um dos investigados pela Polícia Federal no caso da BIM Paralela. Paiva tem 49 anos, é oficial da inteligência desde 2009. Antes disso foi militar, ele entrou na BIM em 93. Formado, permaneceu como oficial do exército de 96 a 2009. Foi nessa época que conheceu o agora governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, também militar. Em junho de 2019, ele se licenciou da BIM para trabalhar como coordenador geral de pesquisas e informações estratégicas lá com o Tarcísio no seu ministério, quando o Tarcísio era, então, ministro do senhor Jair Bolsonaro. Informação apurada pela Juliana Dalpiva lá no iclnoticias.com.br. Caixa Econômica Federal tem áreas estratégicas 11 nomes que foram das gestões Temer e Bolsonaro. Matéria assinada pelo Chico Alves lá no iclnoticias.com.br. Com a vitória de Lula na eleição presidencial de 2022, aqueles que reconhecem a importância da Caixa para uma execução de políticas sociais no Brasil ficaram otimistas. Afinal, nos anos anteriores, o Banco Público foi tomado e tomou um caminho muito diferente. A partir de 2016, o governo Temer colocou em prática a sua agenda privatista que representou para a instituição a venda das ações da Petrobras, IRB e Banco PAN, além da abertura do capital da Caixa Seguridade. E agora, ainda, segundo a apuração aqui do Chico Alves, muita gente indicada aí pelo Temer e pelo Bolsonaro segue fazendo o gerenciamento de muita coisa importante da Caixa. A Caixa é super importante, principalmente para o grupo do Lira, que hoje domina a Caixa, hoje domina a Caixa, por conta, principalmente, das apostas esportivas. Junta Caixa Econômica Federal e Ministério do Esporte. Esses dois lugares é onde vai rolar os bilhões, bilhões da bete, não sei o quê, o esporte da bete, o vai de bete, o joga bete, o bete, não sei o quê. Todo esse dinheiro vai rolar por ali, tá? Então é nisso que essa galera está de olho. Levantamento mostra que a empresa faturou 200 milhões com prefeitura de São Paulo. Reportagem publicada pelo Igor Carvalho, do site Brasil de Fato, republicada pelo iclnoticias.com.br, um levantamento feito pelo gabinete da deputada federal Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, mostra que a Associação Amigo da Criança e do Adolescente, a CRIA, organização social investigada pela Polícia Federal no inquérito chamado de Máfia das Creches, teve 200 milhões em contratos com a Prefeitura de São Paulo, sendo que 122 milhões foram durante a gestão do Ricardo Nunes, atual concorrente à reeleição pela Prefeitura de São Paulo. A suspeita da Polícia Federal é que Nunes tenha recebido repasses ilegais por meio de uma empresa que tirava nota fiscal e não cumpria os seus serviços. Essa é a chamada Máfia das Creches, o Nunes está implicado nesse negócio aqui, a matéria completa está lá no iclnoticias.com.br. Vamos lá para a Venezuela, Brasil, México e Colômbia pedem verificação imparcial e saída institucional na Venezuela. Os governos de Brasil, Colômbia e México divulgaram ontem um comunicado conjunto em que reforçam o pedido de divulgação de dados por mesa de votação nas eleições venezuelanas no último domingo. Os três governos de esquerda apontam que as controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional e que o resultado do pleito deve passar por verificação imparcial. O trecho da nota diz o seguinte, de novo, assinados por Brasil, Colômbia e México. Acompanhamos com muita atenção o processo de escrutínio dos votos e fazemos um chamado às autoridades eleitorais da Venezuela para que avancem de forma expedita e divulguem publicamente os dados desagregados por mesa de votação. As controvérsias sobre o processo eleitoral devem ser dirimidas pela via institucional. O princípio fundamental da soberania popular deve ser respeitado mediante verificação imparcial dos resultados. A divulgação das atas se tornou o principal tema envolvendo as eleições da Venezuela. A oposição afirma ter mais de 80% das atas e que isso garantiria a vitória de Edmundo Gonzalez Urrutia, que é o líder da oposição. O líder não, né? O líder é a Maria Corina, né? Mas o Urrutia é o candidato que, segundo a oposição, apurando essas atas, teria vencido a eleição. O que é que nós demos aqui na semana para lembrar? Para a gente lembrar em relação a isso. Pesquisadores, inclusive incluindo pesquisadores brasileiros, que fizeram um excelente trabalho no Brasil, mostrando que o Bolsonaro estava completamente equivocado ou mentindo sobre a fraude nas urnas no Brasil, fizeram essa... Usaram um modelo estatístico, né? Um modelo matemático no Brasil. Matéria publicada na revista Piauí. Isso foi espalhado por várias pessoas aí pela internet, inclusive por muitas pessoas de esquerda. Parte dessas mesmas pessoas fizeram esse mesmo estudo na Venezuela. O que é que eles fizeram? Coletaram o que seria no Brasil o boletim de urna, né? Vai lá na urna, terminou a votação. Então, vocês lembram como é que era no Brasil, né? Tendo uma votação, encerrou, fechou a urna, fica pregado na porta de cada sessão o boletim. Isso é público, né, gente? Quantos votos teve cada candidato, quantas pessoas votaram. Fica lá, você pode ir lá e fotografar. Então, você pode, por exemplo, fotografar 500 urnas, mil urnas, 5 mil contas, você conseguir, né? E fazer o seu somatório lá. Essa galera, esses pesquisadores, fizeram isso na Venezuela. Inicialmente queriam fazer com 1.500 urnas, não conseguiram. Fizeram com 700 urnas. Colocaram isso rodar no modelo matemático, o mesmo modelo que baseou o estudo que eles fizeram no Brasil pra provar que o Bolsonaro tava mentindo em relação à fraude nas urnas. E falaram que segundo esse modelo, segundo essa projeção que eles fizeram, o Maduro perdeu a eleição, tá bom? Ai, mas eu não gosto desse resultado. Bom, problema seu se você não gosta desse resultado. Isso não importa o que a gente gosta. Eu tô trazendo aqui pra vocês uma informação, um fato, né? As mesmas pessoas que lá em 2020, 2021, quando o Bolsonaro falava em fraude, pegaram esse pesquisador brasileiro e o abraçaram, hoje querem jogar ele ao mar, tá? Então, de novo, o que eu falei a semana toda aqui. Não adianta a gente vestir a roupa só quando a gente acha que tem que vestir. Daí, se não presta, a gente fala que a roupa não presta, tá bom? Então, beleza. Pode colocar em dúvida. Pode colocar tranquilamente em dúvida. Estou trazendo uma informação. O mesmo pesquisador foi lá na Venezuela, foi lá, foram lá, o grupo foi lá fazer a pesquisa. Rodou um modelo matemático. Ontem, o New York Times publicou um outro, uma outra projeção, que não é essa dos brasileiros, dizendo também que o Maduro perdeu a eleição. Ah, o New York Times, mídia imperialista, tudo bem, eu tô passando informação pra vocês. Então, temos o pesquisador brasileiro, com outros pesquisadores, que trabalhou aqui no Brasil, em relação à fraude das urnas supostas do Jair Bolsonaro, mostrando que o Bolsonaro tava mentindo, e foi na Venezuela e fez a mesma coisa, disse, Maduro perdeu a eleição. Essa projeção feita por outros pesquisadores, publicado pelo New York Times, disse, Maduro perdeu a eleição. O que que eu acho? O que que eu acho? Eu acho que Maduro perdeu a eleição mesmo. Eu acho. Eu sei? Não sei. Não tô na Venezuela, não sou pesquisador, não fotografei boletim de urna, não trabalho em comissão eleitoral, não tô envolvido na eleição, não sei, não sei, né? E nem posso imaginar, 99% de todo mundo que tá assistindo o programa também não sabe, né? A gente não sabe, a gente não tá lá, a gente não acompanha. Sabe quem sabe se o Maduro perdeu a eleição ou não? As pessoas do comitê eleitoral lá. Haverá gente ali dentro que sabe o resultado, de fato, né? Brasil, vou repetir, Brasil, Colômbia e México, que são hoje os países um pouco os fiéis da balança nessa diplomacia eleitoral, fizeram um comunicado em conjunto de ontem, pedindo mais uma vez pra que o governo da Venezuela, o seu comitê nacional eleitoral, etc e tal, publique os documentos. Ah, mas então tem que provar que ganhou, o ônus da prova não cabe a quem acusa. Não, não, gente, isso é o sistema eleitoral venezuelano, tem uma parte dele que é publicar esses documentos que não foram publicados. O Brasil, junto com México e Colômbia, tá simplesmente falando, cumpram a legislação local de vocês aí. Não adianta fazer um pedaço só e não fazer outro. O tal do site lá, do comitê nacional eleitoral, tá fora do ar até agora. Então, assim, o que que eu acho? Eu acho que o Maduro perdeu a eleição mesmo. Ai, mas aí o imperialismo, não sei o que bom, gente, consequências, pobre Venezuela, pobre Venezuela. Não tem nada de bom que vai sair da Venezuela. Infelizmente, não parece nada de bom que vai sair da Venezuela. De um lado, do outro, pra cima, pra baixo, né, tá enrascada a Venezuela. Tá enrascada a Venezuela, de fato. E aí, os Estados Unidos, sendo os Estados Unidos, né, que gente, né, cara. Assim, ó, como é que é aquele trecho da entrevista do Lula, que o Lula deu, o Lula tava preso ainda, deu uma entrevista, se eu não me engano, aquela entrevista pro El País. Teve uma pro El País e teve uma pra Folha, né. Americano só quer saber de americano, né, meu filho. Tem um trecho clássico do Lula falando isso. Americano, nos Estados Unidos, não quer saber de ninguém. Estados Unidos não tem aliado. Americano quer saber de americano pra fazer coisa pra eles e coisa deles e o que interessa pra eles. Ontem, ontem, a gente deu aqui no programa que o Lula e o Biden conversaram. Veja isso aqui, se isso aqui não é uma clássica apunhalada pelas costas, né. Esses caras, quando querem ser vagabundo, não tem jeito, né, velho. Olha aqui, o Biden ligou pro Lula. O Brasil e a Casa Branca soltaram um comunicado conjunto, né, super equilibrado, que esperavam que a coisa se resolvesse de forma pacífica, e pedindo os tais das atas eleitorais. Beleza. Ontem, Brasil, México e Colômbia lançam um comunicado em conjunto, mais ou menos repetindo o mesmo discurso. esperamos que sejam publicados os boletins, as atas, pra que possa ser feita uma conferência pública, tá. Não é gente que, assim, vai ser publicado isso e alguém vai dizer se o Maduro ganhou ou não. Não, quando os dados forem públicos, qualquer pessoa, inclusive eu, inclusive você, a gente pode ir lá, olhar e somar. É público. Público. Ninguém tá pedindo pra mandar esses documentos pra uma ONG, pra ONG do Bill Gates, falar se o Maduro ganhou ou não. Não tem nada a ver com isso. Público. Como é no Brasil. Público. Os dados no Brasil são públicos. Tá tudo lá no TSE. Você pode entrar no TSE hoje e ver quantos votos fez o Lula na sessão eleitoral que você votou. Vocês entenderam o que é que está se pedindo na Venezuela? É isso. É isso. Transparência em relação à votação, sessão por sessão. Qual a polêmica a impedir isso? Ninguém tá pedindo nada extraordinário. Aliás, aliás, teve um acordo assinado em Barbados que o governo da Venezuela se comprometeu a cumprir todos esses passos que não está cumprindo. Então cuidado, não fica, não se agarra. Não se agarra. Tem gente muito emocionada aí, né? Muito emocionada. Agora, por outro lado, é claro, por isso que eu falo, pobre Venezuela. Olha aqui. Lula e Biden falam por telefone. Tem um comunicado. Colômbia, México e Brasil fazem um comunicado conjunto, no mesmo tom. Horas depois, o Antony Blinken vem a público dizendo que os Estados Unidos, a partir de agora, oficialmente reconhecem que o Gonzales, o candidato à oposição, venceu as eleições. Ela não é uma apunhalada pelas costas aqui, hein? Os caras são muito cretinos, bicho. Já falei aqui, né? O que os Estados Unidos querem? Esse movimento aqui tem, que é complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito simples. Primeiro interesse dos Estados Unidos. Falei a semana toda aqui. Os Estados Unidos sonham, sonham há décadas em transformar a Venezuela numa empresa privada. Resumindo aqui, tá? No sonho dos Estados Unidos, seja Biden, Trump, não muda nada, gente. Qualquer pessoa que assumir ali, não muda nada, tá? O sonho dos Estados Unidos é colocar o presidente da Shell, o CEO da Shell como presidente da Venezuela. Esse é o sonho dos Estados Unidos. Essa oposição venezuelana ao Maduro é o braço político desse sonho. É, mas é que complexo, né, Leandro? É complexo. É complexo. Ninguém falou que ia ser simples. Ninguém falou que ia ser simples. É o... Estados Unidos consideram que Gonzalez venceu a eleição. Como que os Estados Unidos podem considerar isso? Aliás, é muito diferente... Vejam, eu acabei de falar aqui, eu acho que o Maduro perdeu a eleição, eu acho que o Maduro perdeu a eleição, tá com toda cara, aliás, se não tivesse perdido, tinha publicado logo esses documentos, tá aqui, confiram aí, ganhei, pronto. Tá? Tá com toda cara. Agora, uma coisa é eu achar, né, Jimmy? Outra coisa é os Estados Unidos se posicionarem em relação a isso. Os Estados Unidos não podem afirmar isso. Por quê? Porque justamente não há documentação para que a gente possa fazer uma conferência pública transparente da eleição. Como que os Estados Unidos afirmam? Como que os Estados Unidos podem dizer e já chancelar que o cara ganhou a eleição? Bom, é o mesmo país que inventou o Guaidó, né? Lembra do Guaidó? O presidente fantasma, né? O presidente da Venezuela do mundo invertido. Os caras inventaram o presidente na Venezuela que nunca existiu, Juan Guaidó, né? E agora estão tentando fazer a mesma coisa. Vão tentar forçar essa narrativa. Isso aqui é uma apunhalada nas costas do Brasil. O Brasil tomou uma rasteira dos Estados Unidos nessa história aqui. Por que estão fazendo isso também? Porque nos Estados Unidos tem eleição esse ano, como todo mundo sabe, né? E a Venezuela tem um contingente de milhões de pessoas que moram fora do país por conta de tudo que a Venezuela passa nas últimas décadas. A maior parte dos venezuelanos que moram fora do país são anti-imaduístas, anti-chavistas. Boa parte desses venezuelanos moram nos Estados Unidos e eventualmente uma parte deles vota nos Estados Unidos ou influencia o voto em partes importantes da comunidade latino-americana nos Estados Unidos. Então, o movimento que faz agora os Estados Unidos para além do interesse em transformar a Venezuela numa empresa privada de petróleo, Venezuela tem a maior reserva de petróleo conhecida do mundo, não explorada, conhecida. Ou seja, se sabe que tem petróleo em vários lugares lá, mas ainda não está sendo explorada. Para além disso, há, obviamente, o interesse eleitoral imediato da campanha agora da Kamala Harris em chamar para si a simpatia desses venezuelanos anti-chavistas, anti-maduristas que moram nos Estados Unidos, que votam ou que seus filhos que nasceram lá votam ou que conseguem influenciar a parte da comunidade latina na votação dos Estados Unidos. Então, como diz o Lula, americano, só pensa em americano, só fala de americano, só olha para americano, só faz o que americano quer. Esse é o movimento que está sendo feito agora pelos Estados Unidos. O Celso Amorim voltou ao Brasil, depois de um tempo lá na Venezuela. Amorim diz que o Brasil está decepcionado com a demora das atas na Venezuela. Celso Amorim, assessor internacional do presidente Lula, diz que o Brasil, assim como outros países, está decepcionado com a demora do Comitê Eleitoral Nacional Eleitoral da Venezuela para divulgar as tais atas da contestada eleição do último domingo. Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, exibida na noite desta quinta-feira na Rede TV, o Celso Amorim também defendeu uma postura cautelosa do Brasil em relação ao assunto. A oposição coloca dúvidas, mas não consegue provar o contrário, disse sobre a suposta eleição de Nicolás Maduro. Horas antes da exibição da entrevista, os Estados Unidos reconheceram a vitória do opositor Edmundo Gonzalez Urrutia. A pergunta do Kennedy para o Amorim em relação a essa decisão dos Estados Unidos não foi feita porque eu imagino que a entrevista com o Amorim foi gravada antes. Então, o nosso colega Kennedy Alencar, jornalista, gravou a entrevista com o Amorim, depois os Estados Unidos fizeram esse pronunciamento e a entrevista foi ao ar. Então, cronologicamente, não teve como fazer a pergunta. Então, a ver como a diplomacia brasileira, o Brasil, a Colômbia e o México vão reagir hoje em relação à decisão tomada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam no mesmo barco, estavam ali remando junto com o Brasil, Colômbia, falando, ó, galera, vamos se acalmar aí, apresenta a documentação e depois a gente vai ver o que acontece. Um passo de cada vez. Os Estados Unidos pulou do barco e já quer entronar o outro cara lá. Maduro diz ter prendido 1.200 pessoas após protestos e que as enviará para prisões de segurança máxima. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ter prendido mais de 1.200 pessoas após os protestos que tomaram o país após a eleição venezuelana. Vejam só para chamar atenção aqui, né? O G1 chama o Maduro de presidente, a Folha chama de ditador, os Estados Unidos chamam de autocrata. Vejam como tudo está em disputa e tudo é uma decisão editorial ideológica também, só para a gente ficar ligado nisso. Maduro ainda prometeu capturar outras mil pessoas. Disse o Maduro numa publicação lá no Twitter, todos os criminosos fascistas vão para Tocoron e Tokuito, que são duas prisões, né? Prisões de segurança máxima para que paguem pelos seus crimes perante o povo. A Venezuela mergulhou em um impasse político depois das eleições. Isso aqui foi publicado, né? Portanto, esses números, né? Ai, a Globo está inventando. Não, isso aqui foi divulgado pelo governo da Venezuela, tá, gente? Tá bom? 1.200 pessoas presas depois dos protestos. Lembrando que a aliança do governo Maduro na Venezuela é uma aliança política do governo com os militares, tá? O governo da Venezuela hoje é um governo com os militares. Por isso que não tem chance quase nenhuma de ter um golpe militar na Venezuela porque o exército está no governo. A polícia também e mais recentemente, muito fortemente, a igreja, inclusive a igreja universal do senhor Edir Macedo fez campanha para o Maduro na Venezuela. Ai, como é complexo defender o Maduro, né, galera? Hein? É difícil, né? Não parece, não parece uma coisa legal não, né? Aliança político-militar-religiosa-policial de uma eleição que acontece e você não publica a documentação óbvia da eleição que o Brasil publica, por exemplo. Né? Tô falando a semana toda aqui. No começo da semana as pessoas estavam bem brabas. Agora acho que as pessoas estão um pouco menos brabas porque conseguiram entender um pouco o que tá acontecendo lá. Não dá, né, gente? Bom, uma imagem emblemática ontem. O Brasil assumiu a embaixada argentina em Caracas. Olha aqui, isso aqui é o hasteamento da bandeira. A bandeira foi hasteada na embaixada argentina lá em Caracas. Seis opositores ao Nicolás Maduro que são ligados à campanha da oposição entraram na embaixada pra se asilar. A Argentina, como é liderada pelo idiota do Milley se precipitou em falar que o Maduro tinha perdido a eleição, que não sei o quê. Ah, falou um monte de bosta. Pra variar, né? Lógico. Ficou com medo que o Maduro mandasse ou o exército ou a polícia ou alguém invadisse a embaixada da Argentina. O Milley recorreu ao Lula. Veja só o comunismo, né, Milley? Vem. Tem muita gente falando que o Milley deveria chamar o cachorro dele pra cuidar da embaixada, né? O Milley tem um negócio com o cachorro dele, né? O cachorro dele morreu mas ele fala com o espírito do cachorro e não sei o quê. Aí muita gente maldosa aí falando ah, o Milley deveria mandar o cachorro dele pra cuidar da embaixada, né? Mas não, não mandou o cachorro ligou pro adulto na sala, né, Milley? Como você é um idiota, um inepto, um imbecil, um babaca e outras coisas mais, teve que ligar pro adulto na sala que é o Lula do qual você falou mal veio ao Brasil lá no evento lá dos fascistas lá do Bolsonaro não fez visita oficial ao Lula, né? Por que não recorreu ao Eduardo Bolsonaro pra cuidar da embaixada lá, hein? Seus parceiros aí, os brother não, ligou pro Lula na surdina rabinho no meio das pernas né, Milley? Hein? Botou o rabinho no meio das pernas pediu o Lula pelo amor de Deus ajuda lá o Brasil assumiu a embaixada da Argentina em Caracas imagem histórica ontem eu fiquei sabendo não sabia que é a segunda vez que o Brasil faz isso com embaixadas da Argentina o Brasil assumiu a embaixada da Argentina também em Londres durante a guerra das Malvinas né, disputa entre a Inglaterra e a Argentina pela guerra pelas ilhas Malvinas que os ingleses chamam de Falklands e aí o Brasil também assumiu a embaixada da Argentina em Londres naquela época pelo mesmo motivo né, por algum receio de que a embaixada fosse invadida ou acontecesse uma coisa mais grave tá aí foto histórica produzida neste momento histórico também Miley agradece o Brasil o inesperado gesto provocado pela crise na Venezuela o libertário ai BBC ai ô BBC tenho tanto apreço pelo trabalho que vocês fazem que é assim mas não dá né ai o libertário argentino que mané libertário gente parou tá durante a campanha dava pra dar uma disfarçada né mas agora foi já né já foi né né extrema direita tá galera vamos facilitar a vida de todo mundo aí não vamos ficar inventando historinha né Javier Miley agradeceu o Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva a cena inesperada aconteceu nessa quinta-feira porque o governo brasileiro a quem Miley ataca frequentemente com quem reduziu as relações assumiu a embaixada em Caracas o Brasil tomou a coordenação da representação do país vizinho a pedido da Argentina depois do Nicolás Maduro ter rompido relações diplomáticas com o país de Miley e ter ordenado a expulsão dos diplomatas argentinos do país o mesmo está sendo negociado com a embaixada do Peru eu não sei se já não se o Brasil já não assumiu a embaixada do Peru ou se vai assumir ainda hoje mas foi um pedido que foi feito também em relação à embaixada do Peru pelo mesmo motivo né vamos lá seguir aqui PF suspeita que agentes que integram a BIM Paralela trabalharam clandestinamente na campanha de ramagem em 2022 hipótese foi exposta durante o depoimento do parlamentar realizado há duas semanas na investigação sobre a estrutura irregular mantida dentro da BIM matéria publicada lá pelo jornal O Globo de hoje lembrando que o ramagem é deputado né então dentro da investigação da BIM Paralela há suspeita de que agentes da BIM tenham trabalhado na campanha do ramagem o que mais temos aqui ah sim essa matéria importante do UOL tá lá na capa do UOL não sei se tá na capa do UOL ainda porque eu abri essa matéria ontem mas procurem aí né troca de meios expõe estratégia de fraude nas americanas documentos obtidos com exclusividade pelo UOL mostram que a fraude de mais de 40 bilhões nas americanas era mencionada em relatórios de troca de meios entre os bancos e a firma e a firma de auditoria KPMG e a própria varejista mensagens trocadas a partir de 2017 entre os bancos Itaú Santander ABC Brasil e as auditorias evidenciam que informações que revelavam a verdadeira saúde financeira da empresa vinham sendo sistematicamente ocultadas indicando fraude ou seja isso envolve também os bancos muito possivelmente segundo essa matéria do UOL os bancos sabiam da real situação financeira das americanas isso tem uma implicação séria por quê? porque os bancos como credores das americanas ou seja as americanas é lá uma empresa você sabe né essas empresas grandes estão sempre rolando dívida com o banco porque ao contrário de nós que somos um bando de otário que se pegar dinheiro emprestado em banco vai pagar um milhão por cento de juros essa galera da grana consegue um jurinho mais tranquilinho então não fica rodando empresa com dinheiro próprio fica rodando dinheiro com dinheiro de banco tá os bancos vários deles hoje são credores das americanas ou seja eles entram na fila porque tomaram um calote temporário das americanas as americanas as ações das americanas foram para o espaço para o espaço não foi para o inferno né então os bancos entram como credores olha a americana está me devendo tanto aí então eu quero entrar na fila quando é que eles vão começar a pagar esse negócio aí ah tá bom então eu estou na fila se comprovado que esses bancos que estão na fila alguns deles como credores sabiam da fraude olha a coisa muda de figura muda de figura eles terão que ser ressarcidos primeiro eles serão eles serão investigados segundo ou eles já estão sendo investigados fica uma grande dúvida em relação a isso né os bancos em geral são poupados nessas coisas eu lembro durante a apuração da Vaza Jato para terminar o programa de hoje que o próprio Deltan Dallagnol falou que era melhor não investigar os bancos porque vários bancos sabiam o que estava rolando ali né mas o Deltan ele tinha um medo de risco sistêmico nos bancos medo esse que ele não teve em relação às construtoras e a Petrobras né as construtoras quase todas praticamente quebraram a Petrobras teve que entubar 6 bilhões de prejuízo em balanço por conta de corrupção jogou as ações da Petrobras para baixo desinvestimento uma série de problemas perda de emprego né isso Deltan não estava preocupado quando mexeu nos bancos Deltanzinho ficou preocupado e aí decidiu não investigar não sei porquê mas por acaso logo depois fez uma palestra lá na Febraban inclusive com cláusula de sigilo ninguém sabia tinha o contratinho do Deltan pagaram uma grana para ele para ele falar para banqueiro durante o ano eleitoral contrato de sigilo não podia divulgar a palestra graças às mensagens da Vaza Jato ficamos sabendo disso depois né é bom ser banco né gente muito bem o programa está acabando sextou sextado galera muito obrigado para todo mundo que nos acompanha ao longo da semana aí uma semana pesada difícil também da gente entender as coisas né esse tema da Venezuela é um tema espinhoso para dizer o mínimo né há que se ter cautela e também muita humildade ler entender falar não sei não estou lá não conheço vamos lá vamos pegar aqui vamos lá mas a gente também tem que usar a nossa cabeça a nossa massa encefálica usar a lógica olhar para as evidências né que é o que a gente tentou fazer ao longo da semana aqui tá bom segunda-feira estaremos de volta está começando o CL Notícias primeira edição muito obrigado ótimo final de semana ótimas Olimpíadas para todo mundo que venham mais medalhas para o Brasil e para os nossos atletas e para as nossas atletas um beijo tchau E aí gente tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você no dia 13 de agosto uma terça-feira às 20 horas vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai Pra Cuba Eduardo o primeiro documentário internacional do CL o documentário dirigido por mim mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que querer Nesse documentário Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba como a Lei da Guevara ativista e filha de Che Guevara o presidente de Cuba Miguel Dias Canel e também figuras do povo cubano da cidade e do campo Eu espero você lá Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto